O segundo capítulo do livro do profeta Joel continua relatando a cena de juízo e destruição começada no capítulo anterior, mas acrescenta a ação misericordiosa do Senhor por seu povo. Contém a promessa do derramamento do Espírito Santo a fim de habilitar a proclamar o nome do Senhor e levar salvação para todos os que o invocam. Neste capítulo, o profeta faz um chamado para tocar a trombeta e fazer soar o alarme no monte de Deus para anunciar a chegada do dia do Senhor. Esse é o dia em que Deus se levanta para julgar, mas nesse caso, para julgar seu povo. É em Sião que a trombeta deve ser tocada, no próprio monte de Deus. O juízo divino vem com escuridão e trevas, nuvens e sombras, símbolos que lembram a presença de Deus em seu santuário. Os resultados da presença de Deus são comparados a um fogo consumidor que assola a terra, provocando o temor e a fuga dos povos. A terra treme e no céu o sol, a lua e as estrelas escurecem. A presença de Deus produz tal impacto na natureza que o profeta se pergunta se alguém será capaz de suportar seu furor. Igual ao primeiro capítulo, Deus faz um chamado. Ele diz assim, Verso 12 João acrescenta Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma benção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Versos 13 e 14 Novamente, a esperança desde que os corações de seus filhos estejam dispostos a reconhecer sua condição de pecado e a buscar a misericórdia do Senhor. A promessa é que o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu de seu povo. Verso 18 Não apenas isso, mas que ele está disposto a enviar trigo, vinho novo e azeite para que sejam saciados e nunca mais envergonhados diante dos outros povos. Isso se manifesta mediante a restauração da benção da chuva, tanto a temporã quanto a serodia. Verso 23 O resultado é alegria, júbilo, louvor É nesse contexto que algo especial é prometido O derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas produzindo a manifestação do dom de profecia nos filhos, nas filhas, nos idosos e nos jovens, diz o verso 28 Isso acompanhado de prodígios no céu e na terra Tudo no contexto do dia do Senhor Afinal, o dia do Senhor não é só destruição O último versículo do capítulo, o 32, anuncia o seguinte Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar A misericórdia e o amor de Deus se manifestam em meio ao juízo Para aqueles que decidem invocar seu nome Por que não fazer isso agora mesmo? Humilhando nosso coração Diante de Deus Invoque Deus Hoje, amanhã, todos os dias Amém